Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. 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 Você só pegou a história. Eu já falei para as pessoas 43 minutos antes a história só foi como uma ilustração de tudo que nós falamos. E você veio agora falar que preciso abrir Kibalti, recebi. Então, vamos voltar. O que a gente pode fazer é sempre ter uma história do Shihon para a gente passar na história. Vamos lá. Boa observação. Dá para ouvir a voz de vocês também na gravação, sabia? Mas pode falar, pode falar. Sem problemas. Isso é positivo para não pensar que eu estou falando pelas paredes. É bom, é bom. Vamos lá. Moravira Butai, hoje nós vamos ver uma derashá muito bonita, do Rava Aron Toysi que é um grande hacham. Ele tem alguns livros e eu gosto muito dele que ele traz muita derashá, mas ele conta a vida pessoal acontece tudo com ele. Nós vamos ver hoje uma história que aconteceu justamente com o tema que nós estamos lidando aqui. Ele traz um costume do pai dele, era húngaro e tinha um costume muito, muito bonito. Ele diz que na época na Hungria numa determinada aldeia ele não traz aqui o nome moravam umas 500 mil famílias em cada aldeia de algumas aldeias espalhadas e chegou o telefone só que quando chegou o telefone a linha de telefone não tinha em toda a aldeia cada um não tinha seu telefone era talvez um ou dois telefones na casa de um fulano ciclano e toda a aldeia se precisava de alguma coisa do telefone iria até essa casa ou ligar ou receber. Essa era a forma de se comunicar ele não traz aqui o ano mas a gente mais ou menos imagina mais ou menos um pouquinho de 100 anos atrás por aí. Então tinha um costume por que que eu estou dando essa introdução? Porque o pai dele de Sirav tinha um costume muito bonito é um grande que ensinava dava shiurim na sinagoga e era um shiur onde as pessoas frequentavam e quando tinha um filho ou uma filha de um frequentador que noivava iria casar ele fazia a questão de ir até o outro lado a outra família pessoalmente nos dizia outra vez telefone ele ia pessoalmente ou carroça ônibus andando chegar até outra família e dizer olha aquela família que vocês noivaram vocês não sabem que família especial que ela é eu conheço o pai vem no shiur eu conheço a família que bonita família vocês não sabem a joia da família que vocês ganharam ele tinha esse grande costume e todos e eu e ele por semana bem por aí de vocês imaginem nós aqui cada semana noiva casamento imagina você toda hora então ele ia e até mesmo diz aqui com uma idade avançada ele fazia isso aí e sempre questionado no final da sua vida pela família Abba por que você continua com esse costume e além do mais tá bom que é um é bonito é lindo mas já fechou o shidur ou seja já vai casar tá tudo ótimo o que adianta você aumentar a louvor após que já fecharam o vorto o shidur pra casar tá ótimo já vão casar o que aumenta o que você fala aí ele diz uma coisa e eu vou ler me permitam que eu gosto de ler às vezes dentro que isso é bonito ele diz o seguinte Hayaone ele sempre respondia pra quem questionava o costume dele o seguinte milato vá yeholalivnot olamot uma linda palavra ela pode construir mundos e muitas vezes ele continuava dizendo o seguinte nunca é tarde demais pra você vir e dizer uma linda palavra mesmo quando já está fechado o shidur e ele dizia quando uma família ouvia da outra família uma linda as palavras a preparação do casamento mesmo que já está fechado é outro porque mais alegre sabendo que barulho se está indo se unir com uma família bonita decente ele dizia todas as rechanas a preparação era totalmente boa é naaçot de yeter simcha se fazia mais alegres a ligação 602 famílias ficavam mais apegadas e lógico que isso também aumentava a influência da ligação de valorização entre a calá a noiva e o noivo e isso se transforma numa união queixa isso possa se transformar numa união bem consistente dura fixa ou seja ele diz nunca é tarde ah já não vou o que eu vou aumentar não fala coisas bonitas verdadeiras observa a parte positiva nunca é tarde mesmo nessa situação que ele trouxe esse exemplo de ratanicalá em minhas as famílias onde ele diz a preparação tudo o que eles iriam fazer para ratuná vai ser mais bonito quando você vem louvar uma família a outra o rav continua dizendo que ele continua esse costume do pai só que não da mesma forma um pouquinho mais fácil ele quando ele ele era ele é rav de shivak tanady uma shivak vamos dizer colegial de crianças dessa idade então quando ele num futuro observava no jornal ou no betaknesset que tal família que ele deu aula para o garoto noivô vai casar ele fazia questão de procurar o outro lado e um telefonema sento dizendo que o noivo que vocês pegaram ele é brilhante que que qualidade ele tem ele disse que aconteceu que ele ligou ele viu um aluno que a noiva lembrou dele no tarmotorá da escola ligou para outra família e pediu para o pai a calar se encontra assim se encontra então você pode pedir por favor para ela levantar também o telefone ou viva a voz para mim todo mundo ouvir bom o pai falou vem aqui vamos ver que esse rab ele se apresentou o rab se chama rabtoisig então vamos ouvir o que ele tem para dizer falou vocês vão casar com tal família tal hatan ele é uma pessoa especial é uma joia que condutas ele tem me dou tovot torah ele estuda como ele faz a tefilá e começou a louvar e a elogiar bom ficaram super contentes o pai a calar coltuto darabá que satisfação linda muito bom acabou acabou o rabdi que foi na ratuná alegríssima depois de um ano e meio conta aqui a história da ratuná batem na porta da casa do rab do rabtoisig duas da manhã quem é? não vem um abrer esse ratan esse um senhor abrer querendo falar urgente o rab diz tudo bem eu posso falar com você mas duas da manhã falando mas rab é da é urgente é urgente tá bom então entra rab entrou aí o rab começou quem é você lembrou sim eu te vi na ratuná mas tem um grande problema rab minha esposa me vaquexet jeniparet ela pede para nós nos separarmos ela quer o get shemishmur por quê? o que ela argumenta? rab ela argumenta que nós não combinamos e minhas condutas não são não cai nas graças dela e não tem shalom bai então ela cansou e ela falou que quer se separar a shemishmur aí o rab pergunta mas me diz uma coisa por que justo eu certo que eu posso te ajudar? por que você acha que eu sou aquele que possa te ajudar? tem outros em Andes de Israel na cidade vocês nem estão de Menebra então por que você veio até mim? aí ele falou o seguinte porque ela não segurou a sua fala ela falou uma coisa aí que me chocou e possa me ajudar ela chegou e falou assim você tem que saber uma coisa duas semanas depois do nosso noivado eu ia desmanchar o noivado mas não sei por que de repente recebemos um telefonema de um senhor que se apresentou chamado Rava Aron Toysi falou tão bem de você que decisimos não anular o noivado e casei com você mas eu ia acabar com esse noivado mas justo esse homem ele ligou e falou tão bem de você eu continuei mas chegou agora um ano e meio eu não quero mais imaginem o Rava em vez de o que ele fez? uai 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 por isso que eu falo com o Rava acontece lembra que ele ligou que ele quis fazer uma tová certo e agora esse rapaz dele que ela soltou que ela queria desmanchar e se não fosse o Rava eu continuei o ano e meio falou por favor então amanhã você me traz ela junto com você ele diz a Kiura que depois eles vieram no dia seguinte ele sentou com eles três horas e para o Hashem eles vieram dispostos entre parênteses já o Shalom Bait você tentar fazer um Shalom Bait de outros vamos dizer assim se eles não vão vir dispostos é quase impossível se não vão tentar não achar problemas e sim solução porque geralmente quando você vê um problema de Shalom Bait na sua frente isso pega muito tempo isso pega muito muito tempo porque primeiro cada um quer argumentar o que ele ou ela faz ou não faz quantas vezes a gente senta e ouve um deles falando às vezes sozinho fica falando até meia hora sem você olhar para ela ou olhar meia hora falar e aí eu pergunto sempre quase sempre eu falo isso é a parte dele tua parte quer dizer ela só fala meia hora ou ele só fala meia hora do outro é complicado então vamos supor aqui o Rav sentou três horas para eles eram dispostos em achar solução problemas se estão vindo nós sabemos que tem então temos que achar solução desse problema do Shalom Bait então o Rav diz que Baruch Hashem com muita seata a Ishmael ajuda de Hashem chegou a um ponto a que cada um ia se ajudar iam ter se associar no que cada um tem que fazer para melhorar muito bom passou mais um ano Shabbat ele depois almoço estudando bate na porta alguém aí mandou o filho atender aí o filho volta para o pai dizendo o Abba tem um casal com uma búbola com um com um bebê nos braços e querem falar com o Rav aí o Rav atende eles quem são justamente esse casal vieram agradecer o Rav e super bem hoje o Rav diz que ele já tem cinco ou seis filhos e vieram agradecer e dizer que Baruch Hashem principalmente ele diz que a Isha veio dizer Baruch Hashem que você ligou porque eu vi que não podia perder esse marido que você falou ou seja ele se encaixou em todas as palavras que você elogiou ele e o Rav diz o seguinte Cal Kadosh ele não achava que ia ter todo esse resultado do que ele levantou o telefone porque ele fazia isso com muitas famílias só que deu essa história ele diz quanto custou o único que saiu ganhando quer dizer além do casal ele quis tanto receita o pai dele pegava cavalo carroça viajava para fazer isso ele levantou o telefonema gastou no caso ele diz 39 agurô 39 centavos para o Bezek e fez a mitzvah então muitas vezes certo para você dar palavras de ânimo elogios não tem muitos gastos entre parênteses o Rav diz aqui às vezes para falar se liga para outro lado do mundo e fala meia hora e não importa quanto custa só para falar fofoca as novidades mas palavras bonitas essa pergunta que eu já fiz em casa ou elogios vamos devagar na semana quantos elogios nós fazemos alguém lembra hoje se elogiou alguém falou palavras positivas hoje incentiva alguém acho que o lado feminino foi muito bom quantas por semana nós elogiamos e incentivamos as pessoas quantas vezes por semana peguem é que fé ou seja quer dizer se a gente para para pensar tem vezes que a gente fala puxa passou dez dias e eu não ou um mês eu não não elogiei ninguém não incentivei ninguém e quantas a gente critica por semana ou por dia mas não está certo não está certo e ainda falam que crítica eu costumo dizer que são destrutivas não são construtivas falam que são construtivas só para se justificar a fala mas você quer construir pegue o ponto certo positivo e fale incentiva não vem dizer eu não vou falar porque senão ele vai levantar o nariz ou ele não faz mais que a obrigação e daí hoje que faz a obrigação você pode elogiar não importa hoje quem faz a obrigação está bom até demais quem chega no horário não faz mais do que a obrigação mas merece o elogio quem faz a lição de casa merece o elogio estudou para a prova faz com a obrigação fez minha janta meu almoço desculpa você tem que cozinhar não importa a elogia vamos fazer assim lavou tua roupa a elogia está brigado está bem passada não importa não só critica quando a pessoa tem que construir e quando fala uma palavra ruim destrói mais um passo com o Rav que ele traz mais uma história em Tchabeava aconteceu essa história no Betacneset estavam todas as pessoas sentadas no chão fazendo o sederkinot lá de Tchabeava chorando pela destruição da veterinidade pela diáspora onde nós encontramos que não temos Mashiach e tudo isso aqui chorando 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 o Rav diz que se deparou do lado de um barulho de um jovem que chamou a atenção dele e quase todo o Betacneset porque esse jovem sentou três horas fazendo chorando e lamentando e pareceria não um ator e sim mas sentindo de verdade o choro de verdade uma coisa e não para se mostrar de uma forma bem sincera e realmente o Rav aqui disse que se impressionou se impressionou de um jovem de chorar e sentir a falta do Betamigdash do Mashiach do reinado completo vamos dizer assim de Kadosh Baruch Hu chorando bom o Rav se impressionou interessante que não sou ele e o Betacneset também muitas vezes o Betacneset na tefilah de Mincha no mesmo dia Tisha B'Av o Rav diz o Rav Toiz que viu outra pessoa que também se impressionou chegou para o pai dele desse rapaz desse jovem e falou para ele o seguinte eu sou eu preciso te falar você pai que o pai tentou amar o Kinoot em uma forma meuched infelizmente a situação de Amistre hoje em dia ele fala você tem um filho que dá vontade eu invejo o filho que você tem que filho bom que você tem muito bom aí a pessoa falando explicando ele chorou três horas sem chorar que tefilah que ele fez tal e olha o Rav Toiz que está aqui sentado pode perguntar para ele que ele também se impressionou com seu filho da forma como ele sentou e fez tefilah o Rav diz o Rav Toiz contando que ele lógico ele confirmou que é verdade tinha um senhor do lado dele e ficou bexequet e ele esse senhor lógico observou a conversa desses três falando desse jovem como chamar atenção que bonito que ele fez o Atefilah de Shabehav muito bom Lachar Atefilah depois da Atefilah de Minha esse homem que estava do lado e ficou bexequet perguntou para o Rav Toiz um pouquinho mais detalhado me fala você viu o Bachur assim falou bem mete eu vi aí o Rav respondeu o Rav Toiz o seguinte quem da forma que eu vi que o coração dele se partiu ele fez com que o meu coração também se partisse de tão como ele chorou esse Bachur passou alguns dias o Rav Toiz viu que a filha desse homem noivou com esse jovem e aí o Rav Toiz foi falar com esse senhor me fala aí esse senhor falou assim vou te falar uma coisa eu estava procurando para minha filha um Bachur que eu consiga enxergar um temor divino irá chamar e não é fácil precisava achar alguma coisa assim que me chamasse atenção de temor divino de Hashem e quando vocês me contaram eu vi esse homem elogiando esse jovem eu consegui detectar e eu lembrei uma lei do Shohan Aruch que diz o seguinte que tenha dor e sofrimento sobre a destruição do Beto Amigdash assim traz o código de leis do Shohan Aruch e eu estou vendo que vocês louvaram esse Bachur e você está dizendo que o que que ele tem o que é irá chamar eu nem preciso falar mais com o Rochivá com o Moreco e tal eu me apoio no Shohan Aruch não vamos agora fazer a Alemã mas vocês estão vendo o que aconteceu que ele viu que foi um louvor de um para o outro do lado não tinha nada a ver ele ouviu que estão elogiando um rapaz e viu que tem irá chamar ele disse esse aqui tem que casar com minha filha e provavelmente esse que veio louvar o filho para o pai não é que tinha intenção de fazer Shidduch foi alegrar o outro é importantíssimo alegrar o outro e agora tem uma terceira história o Ra próprio conta que ele participou de um encontro de Rabanim professores de Yeshivot em Benébrac e chegou uma pessoa querendo contar uma história para ele que ele orava aqui anota histórias tem uma história para você e esse senhor contou para o Rabtoisek a seguinte história ele mora num prédio lá em Benébrac e ele viu o Shachem dele o vizinho dele não de uma cara bonita chamou muita atenção e ele sentiu que eu precisaria ajudar esse rapaz casado o vizinho dele eu precisaria ajudar esse rapaz e ele disse para o Rabtoisek você sabe o que me veio na cabeça imagina que ajuda eu vou ajudar esse homem esse rapaz eu conheço o sogro desse rapaz o que vocês estão imaginando o que ele falou para o sogro empresta 10 mil dólares para ele por mês não sabem o que ele falou para o sogro saiba que teu genro ilumina o nosso prédio a luz que tem no nosso prédio é do teu genro que lindo que genro que você tem só isso ele falou ajudou no que no genro chegou o sogro era era pesach alguns dias antes de pesach chegou em colamó o sogro presirá falando você não sabe a alegria a preparação de pesach na minha casa cada dia eu lembrava da tua frase que você falou do meu genro como é grande meu genro que ele ilumina o prédio e eu falando para minha esposa Baruch Hashem Zahino temos o mérito de ter um genro assim para nossa filha e o Rav disse que ele percebeu que a cara do genro também mudou e melhorou o Rav ele conclui diz isso é um exemplo mas muitos pais merecem elogio dos filhos quer dizer elogiar os filhos ouvir elogio dos filhos muitos pais merecem sogros merecem sogras merecem também elogios das noras dos genros isso boné isso constrói famílias eu não quero estar na pele daqueles que falam além do problema de Lachonará mal por exemplo da nora para a sogra ou mal para cutucar do genro para o sogro isso traz destruição de famílias de problemas e tudo então tem que muito muito cuidado e o Rab diz aqui Rabotai encontramos pai e filha e mãe você encontrou um avô ou uma avó do teu amigo que eu rezo com você ou trabalho com você como é importante você falar uma palavra bonita é doce de pessoa é agradável uma pessoa simpática ah mas ele não é 100% simpático tá bom tem 1% simpatia 2% observe observe esses 2% e fala que ele é simpático esses 2% não importa o que o resto não é mentira você pode olhar essa parte verdadeira e falar 2% que ele é simpático que ele é bom tem uma Guimarã aqui muito muito conhecida mas outra vez não tem fim o que nós sempre aprendemos do Talmud da Guimarã é impressionante e hoje nós vamos aprender aqui a grandeza como nós temos que ter cuidado em construir e não destruir Kal Kadosh a Guimarã em Julim traz não vou falar todos os detalhes mas uma vez o grande sábio Ravipin Hasben Yair ele precisava atravessar o Narginai é um tipo de um rio ele precisava atravessar para resgatar alguém que foi raptado e esse Narginai não queria abrir ele não existia ele precisava abrir que nem Yamsuf que nem Arden para o Rav Passar e a história da Guimarã traz que o Narginai abriu e não só abriu uma vez abriu para ele abriu para um Ishmael e abriu para três vezes abriu e na volta também quer dizer o Rav Ginai é o Rav Pinchas Ben Yair que era um grande tzadik teve uma discussão com o rio e Hashem deu força para Pinchas Ben Yair e abriu o mar muito bom diz o Yerushalmi que é outro Talmud temos Babli temos Yerushalmi que depois que abriu o rio para Pinchas Ben Yair onde o Talmud chega a uma conclusão que ele era tão grande que nem Moshe e sessenta mil pessoas que nem abriu para Moshe abriu Yamsuf para toda a Misrael para Rabin Ben Yair também abriu para ele sozinho abriu vem o Talmud de Yerushalmi diz que os alunos de Rabin Ben Yair quando viram que ele passou perguntaram para ele o seguinte eles também podem passar ou eles tem que ter suspeita que na hora que eles vão passar vai fechar que se o mestre passou nós alunos podemos passar aí Rabotai o Rab respondeu a seguinte frase Todo aquele que sabe que toda toda a sua vida que não envergonhou o próximo esse pode passar ou seja se ele tem alguma suspeita que ele envergonhou causou uma mágoa o próximo insultou fez uma coisa errada com o próximo que não passe mas se ele tem certeza que não fez nada disso que passe a conclusão é Rabotai uma pessoa que se cuida com tudo isso aqui Boreolan faz milagres sobrenaturais de até mesmo abrir o mar olhem só até onde vai o cavot o cavot que a pessoa tem que ser tem que ter com o próximo e agora maior que a pessoa possa ter na sua vida inteira matemão o que vocês falam de verdade hein filhos bons felicidade lá fora também vão falar isso o que vão falar dinheiro viagem poder honra meu razonish ele responde uma coisa bonita 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 eu acho que vale a pena vir no mundo para ouvir isso aí passar viver a sua vida inteira sem magoar o próximo essa pessoa é a maior atzlachá sucesso que ela possa ter em vida é não causar mago ao próximo e a Gemara o Talmud vai meter atrás olhem só como Hachamim nos ensina o que tem que valorizar muitas vezes não pode magoar ou insultar ou prejudicar o próximo de nada mas o Talmud diz que insultar com palavras é pior do que causar prejudicar ele financeiramente é o próximo algumas provas porque na Torá está escrito aquele que mago próximo em palavras está escrito temerás teu Deus um e sobre prejudicar financeiramente não está escrito isso dois financeiramente é com seu dinheiro e com a palavra é seu gufo seu corpo a pessoa sem água o outro é que se é dinheiro você possa o que devolver se causou um prejuízo você devolve mas se é com palavras muito difícil não tem como devolver pergunto o Sefer que é pior deixar um dia inteiro a pessoa sem comer ou envergonhar o próximo quer dizer deixar ele sem comer ou envergonhar ele o que é pior por que vocês falam isso então ele traz ele traz uma prova linda e eu quero que vocês me acompanhem para entender essa prova fantástica geralmente a pessoa diz não vou tirar a comida dele eu fico com pena não vou deixar ele comer o dia inteiro dá pena não vou tirar a comida posso fazer uma brincadeirinha mas eu vou devolver eu vou devolver essa comida não vou deixar ele sem comer o dia inteiro mas envergonhar não estou nem aí então por isso que perguntei será que a lógica é essa? deveria ser mais rigoroso você deixa ele sem comer o dia inteiro e não envergonha se é o que você está dizendo e aqui o Rav traz uma prova muito bonita na nossa perashah que nós vamos ler esse Shabbat perashah teker tem um passuk lá que a princípio não dá para entender pela linguagem vai a anehá vai a reibejá que a Kadosh Baruchu no deserto o que ele fez? 40 anos no deserto vai a anehá nós tivemos um sofrimento de inui sofremos vai a reibejá nos deixou com fome vai a reibejá e te deu de comer o man então o Rav questiona aqui não dá para entender te fez sofrer te fez passar fome e te deu de comer o man o man fez sofrer o man fez passar fome pelo contrário era pão de anjo que o gosto satisfazia todos os milagres do man então como aqui na Torata é escrito que te fez sofrer te fez passar fome e te deu de comer o man me acompanhem Rabotai é impressionante isso aqui o Rav responde com o seguinte já falamos isso em Shurge e Munah mas vamos repetir aqui o man onde ele descia depende da pessoa se uma pessoa era tzadik descia na porta da tenda se uma pessoa não era tão tzadik mediana onde descia na porta do acampamento e se era menos ainda vai achar ele não sei onde mais longe o Rav diz aqui vamos supor um eu di checulano eu di todos sabem que eu sou tzadik levantei um dia que que eu penso que eu sou tzadik e vou até a porta da tenda abaixo o zíper quero ver cadê o man cadê não tá uai 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 cadê o man aí eu falo o que que eu faço se as pessoas vão me ver indo andando até a porta do acampamento o que que eu vou falar vou passar vergonha e se não e se não tem aí se não tem aí e se não tiver na porta do acampamento da tamba virama me acompanhar até onde mais longe vamos achar agora o man que vergonha enquanto ele tá pensando vou ou não vou o que que eu explico pras pessoas se eu for ou não for abaixa o zíper da tenda eu não vou aí maledente falou cadê o man hoje não tem man por que tive um tami eu vou fazer tami thalomi eu tive um sonho mau então jejum mas como jejum jejum ninguém vai comer hoje veio o rabbi diz vaiá anecha beinuia bushá que selou matzata sim a pessoa ela sofre por que porque ela baixou o zíper e ela achou que encontrou o mal ele encontrou bushá vaiá anecha vaiá vai te deixar em que pela bucha vai te deixar em fome você vai passar o que fome aí ele vai passar o dia inteiro de taanit vai fazer chuva vai e vão te dar o mal para você comer meu rabbi diz o que a gente viu aqui o que é pior passar vergonha ou ficar em taanit passar vergonha é pior por isso que ele ficou em taanit então ele fala por que a gente não pensa assim nós preferimos dizer não não quero deixar ele passar fome mas envergonhamos ele não tem que saber que é errado é errado você destrói a pessoa rabotai muitas vezes a gente acaba insultando ou envergonhando falando uma palavra uma observação que pra mim não foi foi está me levinha mas o lá e o outro foi um piso furou o coração nós lutamos dentro dele ou as vezes vão falar o contrário louvei alguém falei um ele traz aqui as vezes o pai se mata trabalhando o dia inteiro a mãe também se mata trabalhando o dia inteiro estão esgotados estão acabados estão de mau humor o trabalho foi horrível não ganhou nada mas no caminho de repente alguém parou no betac nesse deardito falou pra ele eu quero te contar teu filho uma joia como ele se comportou que te filha que ele fez que educado quando ele chegar em casa vai ressuscitar esses pais porque ele vai falar então tivemos um trabalho um dia horrível mas vem para teu ser como você falou olha o nosso filho ressuscitei por um quando eu estava preparando esse shiur pra vocês eu também comecei a treinar e eu comecei a fazer isso eu tive num casamento domingo e eu estava na fila do buffet e tinha uma criança se vindo salada e chegou pra mim e falou Ravra por favor passe na minha frente o senhor não precisa me esperar uma criança de oito anos aí eu vi o pai aí eu vi o pai na saída da festa como eu já tinha preparado aqui eu saí e falei Abad eu preciso te contar estava com o avô preciso contar seu neto o que aí eu contei assim o outro dia também eu falei pra uma mãe que o filho cantou tão lindo não importa cantou lindo ou não mas vocês não sabem a alegria da mãe você gostou é verdade ele canta primeira vez você ouviu você estava você viu como ela gostou você viu como gostou é porque eu aprendi no senhor mas não é mentira outra vez ele cantou o talmud diz que as pessoas tem que cantar para o noivo olha que linda noiva é simpática aí o talmud pergunta mas se ela é Hashem Ismor vocês estão mentindo não mas para o Hatan ela é boa certo então não é mentir certo então isso aqui é fundamental para concluir tinha um grande Rav no era o sogro do Rav Baru Hezrahi ele diz que porque eu estou contando essa história porque muitas vezes a gente ajudando a gente não sabe amanhã sai um gadol em Am Israel incentivando pessoas Bajurim amanhã a gente não sabe o que ele vai ser e muitas vezes foi o teu incentivo que saiu esse grande o Rav Mirchada já era um grande Rav da geração passada todas as chivot tinham atrás as chivot dele o que ele falava e ele conta que ele era um menino de 11 anos da Rússia foi mandado para a Lituânia com 11 anos chegou na chivar sozinho e entre parentes Rabotai eu também fui com a chivar com 18 anos e não foi nada fácil eu queria ir para a chivar e eu gostei mas sair da sua casa isso que eu já saí com 13 anos era diferente que hoje um pouco não voltava tanto para casa mas era uma vez por mês mas depois eu fui com 18 anos era Baruch Hashem gostei mas de repente em outro país você vê você não conhece ninguém aí Baruch Hashem achei um ou dois que eu conhecia e te ajudam o Rabotai foi lá com 11 anos ele ficou sozinho foi dormir ele falou que ficou sem sono ele viu 500 Bajurim acordou no meio da noite foi para o Betamidrash aí chegou um grande sábio chamado só para vocês verem o nome dele bom Rabi Ehezkel ele chamava Rabi Ehezkel Berestein e chegou para ele falando jovem eu sei que você está sofrendo mas saiba que todos nós somos teus irmãos 500 Bajurim passamos o que você passou e olha como nós estamos bem hoje você vai melhor você vai passar você vai ser grande bem Israel e ela tinha 11 anos e foi grande bem Israel a Miser ganhou um presente e ele diz com 11 anos o que ele estava chorando queria voltar para casa e não ia ter Rameir Hadash por essas palavras no meio da noite que ele abraçou ele e falou nós estamos com você qualquer vamos te ajudar somos todos teus irmãos saiu Rameir Hadash a gente não sabe mas temos que hoje saber pontuar as coisas boas elogiar que isso constrói pessoas para botar isso é importantíssimo no Shalom Bait no Rinur no ambiente feliz numa Keilah numa sociedade não mentira não estou dizendo aqui que não precisa consertar coisas mas você abre uma grande porta quando você aponta as coisas boas bonitas de construir quando você precisa bem criticar construtivamente e arrumar você vai ser ouvido porque você é uma pessoa que procura o bem você é uma pessoa que procura o elogio construir o próximo vale a pena Rabotai vale muito a pena pessoa como todos vocês falaram traz felicidade e principalmente traz Shalom boa noite Música 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 Música